Olá, sejam bem-vindos de volta à cabine do F-14 no DCS. Nesse vídeo vamos ensinar como usar o canhão para combate aéreo. Só que antes de ensinar como abater o inimigo usando o canhão do F-14, vou te mostrar uma coisa que pode te surpreender. Se vocês olharem aqui do canto direito embaixo, nós vamos ver que eu tenho nenhum tiro no meu canhão do F-14. Se eu mudar para comando de armas para modo gun, vocês vão ver que vai aparecer uma letra G de gun no meu HUD e o número 0, que quer dizer que eu não tenho nenhuma munição. Mas se eu apertar o gatilho, olha o que acontece. Ué! Bem, para entender o que está acontecendo, vamos voltar com o F-14 pousado em terra no aeroporto e eu posso explicar tudinho para vocês. O F-14 tem um contador de munição para o seu canhão aqui no lado direito e você precisa, antes de decolar com ele para a sua missão, ajustar manualmente quanto de munição que você colocou. Só que também você precisa colocar essa munição. Então, para isso, vamos pedir para a equipe de solo apertando colchetes, escolher a opção parente menu e ground crew e rearme refill. E no rearme refill, eu vou pedir para ele colocar 100% de munição para a metralhadora, para o canhão. Eu vou adiantar o tempo aqui para a galera ir mais rápido. Pronto, rearme complete. Então, eu coloquei 100% da munição. 100% de munição de canhão para o F-14 é 676 tiros. Então, eu vou clicar nesse pininho e puxar para cima até colocar 670 e... Opa! Não dá. Então, ou você vai colocar 670. Você também pode rodar a bolinha do mouse para ter um ajuste mais fino. Você pode colocar 670 ou 680. Eu gosto de colocar em 670 para ter 6 tiros extras. Mas é importante também vocês repararem aqui que no head up display do F-14, ele está aparecendo esse X porque eu estou no chão, tá? Mas no ar não vai ter esse X. Vai aparecer a letra G quando você tiver com o canhão selecionado e o número 6. 6 é porque eu tenho mais de 600 tiros. Quando eu tiver 500 e poucos tiros, vai aparecer 5. Quando eu tiver 400 e poucos tiros, vai aparecer 4. 300 e poucos tiros, vai aparecer 3 e assim por diante. Vamos voltar para o ar e eu vou ensinar vocês a como usar o canhão para bater o inimigo. Voltamos aqui na cabine do F-14 no ar. Agora já sabemos como funciona o canhão. Vamos utilizá-lo no combate aéreo. O combate é entre aspas. É só uma demonstração de como utilizar o mecanismo dele. Então vamos lá. Primeiro Master Arms. Levanta essa segurança aqui e ativa eles. Gun Rate você tem a opção Low ou High. Low é para usar para ataque ao solo. High é para combate aéreo. O HUD está no modo de cruze, de viagem. Vamos transformar ele para combate aéreo. E vamos utilizar o Weapon Selector Up e Down para escolher entre mísseis e canhão. No caso ele está aqui em Off. Eu vou colocar o Weapon Selector Up no modo Gun. E aqui está o nosso simbologia. G de Gun, C de 600. E se eu aperto Cage, eu ciclo entre esses dois modos de mira. Esse aqui é só onde o tiro vai. Quando eu aperto o gatilho, o trigger. E esse outro, vamos dizer assim, tem uma compensação para você ter uma ideia. O losango serve para mostrar mais ou menos onde os tiros vão passar uma certa distância na frente do canhão quando apertar o gatilho. Então veja só. Eles vão passar ali uma certa distância onde estava o losango no momento do gatilho. Mas não é muito útil, né? O bom é você usar o radar para localizar o inimigo e utilizar a detecção do radar para você saber uma distância para o inimigo e ter um cálculo melhor de como atingir o adversário no arco. Então, eu estou aqui nesse modo. Vou apertar o comando Target Designate Down para ele local no alvo à minha frente. Locou. E agora vocês vão ver que o losango está travado no meu alvo, que é o MIG-29. E aparece agora uma cruz com um ponto no meio. Para você atingir o inimigo, você tem que chegar mais perto. A gente ainda está muito distante para ter uma efetividade do canhão. E você tem que, quando tiver uma certa distância suficiente, colocar sacrusco esse ponto em cima do losango e disparar o canhão. Eu ainda estou muito longe, vou me aproximar mais. Travei no alvo. Agora é só colocar sacrusco ponto no meio, em cima do losango e disparar o canhão. Errou. Esse flash é mais ou menos onde passou os tiros. De novo. Beleza. É isso. Super simples. Locou com o Target Designate Down. Coloca a cruz com o ponto no meio, em cima do losango e dispara. É isso. Não tem segredo. Espero que tenham gostado. Vamos para um próximo vídeo de lição aí do F-14. Até mais. CREATUÇÕES COMPAR O F-13 COMPAR O F-14 COMPAR O F-14 COMPAR O F-15 COMPAR O F-14 Obrigado.